Foi inaugurada em Poços mais uma das unidades das óticas precisão. Foi servido um coquetel aos convidados. Além disso, no mês dedicado mundialmente ao voluntariado, a empresa sempre lança uma campanha voltada a uma entidade assistencial. Desta vez, a escolhida foi a ADV, Associação de Assistência aos Deficientes Visuais. Estamos comemorando agora em dezembro o mês do voluntariado. É uma comemoração, é uma data mundial, coincidindo com a inauguração da ótica. Então, a gente resolveu formalizar esse convênio. Fomos muito bem acolhidos pela ADV, então logo mais estaremos assinando esse nosso compromisso. A assinatura de termo de compromisso foi feita na loja e vai oferecer óculos completos gratuitamente todo mês durante um ano. É um grande prazer para nós. É sempre bom fazer algo de bom. ir para uma instituição tão séria e tão dedicada como a ADV. O presidente da ADV, Rogério Faria, agradece essa oportunidade que a empresa oferece aos assistidos que na maioria das vezes não tem condições de comprar um óculos de qualidade. Quando a gente fala em deficiência visual, nós temos que entender que baixa visão, pessoa que enxerga pouco, também é considerada deficiência visual. e alguns deles, desses casos, necessitam de óculos. Vai ajudar aqueles que não podem comprar, né? A gente vai fazer uma pré-seleção e ver com assistente social os que precisam do óculos, mas não têm condições de comprar. A gente vai fazer uma pré-seleção e ver com assistente social. A gente vai fazer uma pré-seleção e ver com assistente social. A gente vai fazer uma pré-seleção e ver com assistente social.